Diretamente aqui do Caribe, Bermuda, a gente tá a menos de 24 horas da hora do show, tô muito feliz em estar aqui, tô muito feliz com a forma que meu físico tá respondendo, tô muito feliz pelo apoio de vocês, por vocês acreditarem nesse sonho junto comigo e eu tô indo para a maior batalha da minha vida, tem vários atletas bons, vários países vindo disputar, cada categoria uma mais disputada que a outra e o físico respondendo muito bem, a gente vai subir na categoria mais pesada, eu fui campeão do Arnold na categoria até 102 quilos e nessa a gente vai fazer uma estratégia nova e vamos subir na categoria Open, então a gente vai na mais pesada, na dos grandões e eu tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz de poder representar o Brasil, muito feliz de poder representar a Dragon Farma, isso aqui pra mim é um sonho, quem diria que o Matheus Donai um dia ia estar aqui no Caribe competindo, olha o que o esporte me deu, agora vamos ver o que eu consigo dar pro esporte de volta. Tá sendo gostoso essa finalização, acho que é a preparação que eu mais gostei de fazer, porque cada dia eu vi meu físico responder, cada detalhe de água, de sódio, de carboidrato e proteína que a gente ia gerindo durante o dia, foi conversado com o Rubens, foi conversado com o Adam, então eu tive os melhores do meu lado e tô aqui pra representar todo esse time, todo mundo que acreditou no meu sonho, menos de 24 horas pra gente saber se o Donaire vai sair daqui com o Procard ou não, espero muito que aconteça, lutei muito pra estar aqui, espero muito voltar com essa espada de campeão overall, mas as pessoas me perguntam, e Donaire, se você não conseguiu, o que você vai fazer? Igual eu fiz todos esses 15 anos, fui, voltei e tentei de novo, então vou botar no próximo, no próximo, no próximo, até realizar meu sonho. Então, mano, então é o seguinte, a gente fez os outros testes, eu sei que o cardápio apesar de tá lá, chamativo, bonito aqui, a gente vai segurar a onda no que deu certo, né, a gente fez, pessoal, na verdade, três testes antes disso, os três testes deram muito bons resultados e foi tudo mediante as estratégias que o Matheus já tinha observado na preparação dele, então, a estratégia que eu usei foi ouvir o ponto de saturação dele, tanto pra depressão, quanto pra encher a musculatura dele, né, então a gente detectou que dois dias é o limite pra ele fazer o low carb, é, e mesmo se o low carb dele não é tão agressivo, ele já defleta bastante, logo depois disso a gente faz o carb up com a dieta normal dele, só aumentando as quantidades, e a noite ele fura a dieta, né, ele come alguma coisa a mais, você já vem fazendo isso há muito tempo, né, Matheus? Sim, pra dar o rebote do dia seguinte, né, na verdade é uma estratégia muito parecida com o que eu fiz na Rússia, que deu muito certo, foi o shape mais denso que eu achei que eu consegui colocar no palco, é, só que ainda não tava com a cintura amarrada do jeito que tinha que tá, então eu vou subir mais ou menos uns sete quilos mais pesado do que na Rússia. Qual foi o peso lá? O da Rússia foi cento e um, é, por aí, sete quilos também. Mas no Arnold eu pesei cento e dois, deve ter subido com cento e quatro, e agora eu vou subir mais ou menos quatro quilos mais pesado em menos seis meses. Com certeza, muito bom. Na verdade, isso foi um respiro que o organismo dele teve, porque, ao contrário do que a gente faria normalmente, fazer a peak week completa, naquele sistema tradicional, eu gosto de chegar com o atleta no ponto que o Matheus tá, que ele tá pronto, em que eu não preciso usar a peak week pra transformar o corpo dele, o corpo dele já tá ótimo. Então o que a gente faz normalmente é só fazer pequenos ajustes, saturação de água que sempre é muito bem-vinda, né, e hoje o que ele tá fazendo é o alto carbo dele tradicional, e essa refeição aberta vai ser com hambúrguer, que foi o alimento que ele melhor, né, levou em rendimento, o corpo dele e tal, ele comeu, saciou a vontade dele, alimentou ele, não deu dilatação abdominal, não deu transtorno gástrico, não deu queimação, então, a gente olhou aqui agora, puta, tudo bonito e tal, mas, meu, depois eu pago o menu inteiro se ele quiser, deixa ele comer o hamburguinho hoje mesmo. Vamos no set, vamos no set e tal, ele não vai parar a água, o Matheus agora, ele tá desidratando sem parar, dry-up funcionando, galera, sem brincadeira, ele não colocou nada além disso, né? Nada, 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 nada. Dry-up tá, meu, tá fazendo a missão mesmo. A gente até tava discutindo isso, coloca ou não coloca, que eu tô urinando bastante. Exatamente, e aí chegou agora a noite, eu falei assim, ó, sobe a água de novo, cara, que eu vi ele lá no tênis, na pesagem, ele tava encostado, denso, ainda faltava encher um pouquinho, e ele tá desidratando sem parar, se eu tirar a água agora, eu derrubo a densidade do cara amanhã, entendeu? Ele vai acordar sequinho, mas não vai vir contração nenhuma, então, eu pedi pra ele tomar mais água, tá comportando bem, tá indo no banheiro toda hora, tá com a pele fina, e é isso aí, amanhã, a guerra. Um grande dia de guerra. Um grande dia de guerra. Sim, eu vou ver como é que já tá, os bodybuilders da Nobis e da Master já tão na fila. Tá. Aí assim como é que eles tão andando, você já tem que ir pro touch-up. Tá. Já começa a comer agora? Já. Um pano de água aí. Não faz nada. Senão não vai ter água pra puxar. Precisa de um pouco, um pouco de água, ele tá com a diurese alta, e ele vai enchendo ao longo do dia, né? Agora eu pedi pra ele comer açúcar simples, né? Tá comendo umas bolachas e tal. Tem bastante açúcar, não tem fibra, e um pouco de bolacha salgada. E a gente vai colocar um pouco mais de água pra hora que ele dá pump físico dele, puxar tudo isso, e dar uma transformada, né? Dar um volume, então. Mas eu tô gostando, o abdômen tá controlado, a pele tá bem encostadinha. Só as veias que tão mostrando que tá fazendo um tracarbo, as veias não tá tão grossa como fica normalmente. Ele comendo açúcar agora, tomando um pouco d'água, em cinco minutos vai começar a sair veia pra todo outro lado. Tchau, tchau. O Mr. Vance nessa hora, então é uma função bem importante, tomando a quantidade de glicerol que ele tem. Ele ajuda o músculo a segurar pump na contração, vai fazer subir bem a musculatura dele na densidade, e a vasodilatação vai vir também um pouco mais fácil, que ajuda, o Matheus não precisa tanto disso, mas pelo aspecto de segurar a densidade vai ser importante, porque aqui ele não consegue treinar com pesos, tem que fazer o aquecimento só e tal, então vai ajudar ele a entrar bem vascularizado e cheiro. Tchau. 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 Tchau I am not a Mayan, I'm a menace It's wild, you can lie like a professor I don't got the time to put you on a stretcher I am here and I still flesh I am just an icon living Started record label, Miss Fish just did it Whoa, I'm high style, cover five minutes Whoa, we are so hot in the business Last verse was before the award show Icon Galera, a gente está voltando Do hotel agora Período da parte da manhã Eu entrei com o físico bacana Tudo deu certo Não tinha tomado diurético até então Porque a gente tinha traçado uma estratégia Pra entrar melhor no período da noite Então eu entrei com o físico de manhã E com certeza eu vou entrar com o físico à noite Durante, tem bons atletas A competição, o lugar é incrível O nível está impressionante Está muito bom Todas as categorias tem atletas bons Na minha categoria Eu fiquei no centro o tempo inteiro Então acredito que eu tenha ganho a minha categoria Mas a batalha principal é agora A gente ver, ir lá Confirmar mesmo Se eu fui o campeão da categoria E brigar pelo overall Porque daí os atletas das outras categorias Vão vim pra cima com tudo Mas A gente vai pra cima deles também Com tudo também É nóis Estamos aqui No começo das finais Esse é o momento Onde normalmente a competição está decidida Onde normalmente os resultados Já estão dados pelos juízes Mas Eles estão ali exatamente Pra ver se alguém cometeu algum erro muito grave Que pode custar colocações Então o julgamento pode ser feito de novo O Matheus está voltando muito melhor Eu acho que o descanso A gente fez ele ir pro hotel Fazer uma refeição tradicional Comeu macarrão Comeu tudo Hidratou Ele descansou Ele levantou bem melhor Ele já estava com a cintura bem amarrada Voltou mais As pernas mais cravadas Acho que isso vai ser um diferencial Porque se tudo der certo Ele for pro overall Ele precisa estar melhor E pra estar pedreiro Então acompanha aí Que vocês não vão se arrepender Então acompanha aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, galera, é o seguinte, Campeonato chegando ao final aqui pra gente. Quer falar alguma coisa, Leandro? Finalizei, Rafael. Finalizou? Cara, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, cara. Mais uma vez, Matheus campeão, mas mais uma vez um nozinho aqui, que mesmo a gente ganhando, faltou alguma coisa, né? Falei pra ele ali que a gente não pode começar a colecionar momentos ruins, porque é óbvio que ele queria esse Pro Card, eu queria esse Pro Card, a gente veio buscar isso, mas ele é o campeão. Ele é o campeão da categoria mais pesada da noite, assim como ele foi campeão do Arnold, e a gente não pode deixar, cara, que as coisas sejam minimizadas, porque o objetivo principal não foi alcançado. Ele saiu daqui campeão, os anos vão passar quando lembrarem do campeão de 2019 do Caribe Grand Prix, eles vão ver o nome do Matheus aqui, é isso que você tem que levar, cara. Entendeu? Você tem que tirar daqui, eu sei, sua postura é ímpar, você é um cara que consegue extrair, quando as coisas são ruins, você consegue extrair coisa boa. Isso que aconteceu aqui hoje é uma coisa boa, e eu quero que é com esse sentimento que você saia daqui. Eu sei que eu nem preciso falar isso pra você, porque você dá aula disso, mano. Entendeu? Então, é um compromisso nosso com vocês, com todo mundo que segue, que admira, que ama o esporte, que gosta da Dragon, que gosta do Donaire, que gosta do Rubens, a gente não vai parar não, mano. A gente não vai parar, porque quando eu vejo esse cara em cima do palco aqui, eu fico um pouco mais vivo também, eu me sinto um pouco mais treinador, porque ele me remete ao meu passado, e eu sei do que ele é feito, e esse Procard tem que ser dele, a gente vai buscar. Estamos orgulhosos, mas não satisfeitos. Nunca satisfeitos. O Wolveral não veio dessa vez, o Procard não veio dessa vez, aí todo mundo me pergunta, Donaire, se o Procard não vir, o que você vai fazer? Vou continuar tentando, 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 cada vez colocando um físico melhor no palco, cada vez mais trabalhando minhas falhas, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Por mais que desacreditem de você, se você acreditar, você pode chegar longe. Então, queria agradecer o carinho de todos que mandaram a mensagem para mim, volto aqui com o primeiro lugar, mas, estou muito orgulhoso do meu trabalho, mas ainda não estou satisfeito. A gente vai em busca desse Procard, minha hora vai chegar. Beijo no coração de vocês, pelo menos. Beijo. Tchau. Tchau.